Olá, Fabrício e Vanessa aqui. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre perguntas, mais especificamente três perguntas que você definitivamente nunca deve se fazer. E mais importante do que as perguntas em si que eu vou falar aqui, é o conceito por trás. Então, antes de falar das perguntas, deixa eu te explicar o conceito. Tem um livro, esse livro aqui, até deixei ele pertinho aqui para te mostrar, que é o Desperte o Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. É um livro meio grossinho aqui, mas é excelente, sugiro, é uma das leituras que eu sugiro que você faça. E esse livro tem um capítulo que ele fala, as perguntas são a resposta. As perguntas são a resposta. O que quer dizer? A nossa mente é uma máquina de procurar respostas a perguntas. E ela sempre entende uma pergunta como uma pressuposição de que aquilo é verdade. Então, qualquer pergunta negativa que você fizer, a sua mente entende aquilo como verdade. Por outro lado, aí é uma das técnicas que eu ensino para vocês aqui, que é a técnica das aformações. Quando você faz uma pergunta boa, a sua mente também entende que aquilo é verdade. Então, as três perguntas que você nunca deve se fazer, são as seguintes, olha. A primeira. Por que é tão difícil ganhar dinheiro? Por que é tão difícil ganhar dinheiro? Pergunta dois. Por que nada dá certo para mim? Ou, tem várias variações. Por que eu sou tão sem sorte? Por que nada que eu faço dá certo? São variações dessa aqui. E a terceira. Por que o mundo está tão ruim? Por que o mundo está tão ruim? Essas aqui são algumas perguntas, mas o mais importante é você entender o conceito. Se você se faz constantemente, ou já se fez alguma dessas perguntas, você está... Fazer esse tipo de pergunta é como se você estivesse afirmando. Então, por exemplo, quando você pergunta por que ganhar dinheiro é tão difícil, você está afirmando. É difícil. É difícil ganhar dinheiro. E se você tiver isso, se na sua mente tiver que é difícil, isso realmente vai acontecer. Então, tome muito cuidado com as perguntas que você se faz, e não só as que você se faz, mas as que você ouve. É preciso ter muito cuidado com o tipo de coisa que você vê, o tipo de pessoas que você convive, porque isso pode ser induzido também por outra pessoa. Por exemplo, se eu chego para você e pergunto assim, olha, nossa, mas por que você está tão abatido hoje? Ou tão abatida hoje? Se eu pergunto isso, isso induz esse estado em você. Por que eu estou tão abatido? E você, opa, eu estou abatido. E mesmo que você não estivesse, você começa realmente a se sentir assim. E se vem outra pessoa e fala a mesma coisa e tal, dá no mesmo. Então, por exemplo, se você vê, ouve muito jornal, por exemplo, que é uma coisa que eu falo aqui para definitivamente, se você ainda tiver esse hábito, eliminar o mais rápido possível, constantemente, enfim, embora eu sugiro que você não assista, mas se você assistir, você vai ver lá que eles usam muitas perguntas. Perguntas para induzir que aquilo que está dizendo é uma verdade. É uma técnica muito usada quando se quer induzir um pensamento em uma pessoa. Então, tome cuidado com as perguntas que você se faz, as que você ouve, e use essa técnica ao oposto, como eu sugiro para você aqui, das afirmações. Por que é tão maravilhoso tal coisa? Por que eu me sinto tão feliz? Tal, tal, tal. Nossa, essa é uma técnica muito simples, mas que funciona muito bem. Do mesmo jeito que ela pode funcionar muito mal, se você fizer perguntas erradas, ela funciona muito bem também, se você fizer as perguntas certas. Beleza? E olha, essa semana, especificamente, eu estou gravando esse vídeo aqui, está sendo postado na quarta-feira. Essa semana, estão abertas as inscrições para o portal Reprograme-se, e lá, esse assunto de afirmações, eu vou explicar detalhadamente como funciona essa técnica, que pode ser usada para absolutamente qualquer coisa, e isso é apenas uma das técnicas. Lá eu vou ensinar várias outras técnicas, algumas que eu nem comento aqui no YouTube, e, enfim, são diversos treinamentos e tal. Sugiro fortemente que se você não viu, e se você não se inscreveu ainda, clica no link que está aqui na descrição. Se inscreva, porque na sexta-feira as inscrições vão encerrar, e aí eu nem sei quando que vão ser abertas novamente, tá certo? Então, clica no link aqui para você saber mais. Beleza? Fez sentido isso que eu falei aqui para você? Deixe um comentário aqui falando o que você achou. Se você gostou, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Certo? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.